Cidade Alerta, Maringá, no lugar dele, a pedido dele, pro povo que quando nada fica bravo comigo, foi o Nath é que pediu, entendeu? Ele foi atrás de buscar o sogro dele. Foi buscar o sogro dele onde? Sei lá, não. É, o sogro dele, a sogra tá aí. É? Será que a mulher veio também? O Nath é do jeito que a munheca que não paga nada pra ninguém. Ah, ele vai fazer o sogro dele pagar o arboço, né? Ah, bá! Então hoje à noite eu apresento também o Cidade Alerta, Maringá, o povo que quando nada fica bravo comigo não. Ah, satisca também à noite, calma, moça. É só hoje, tá bom? Olha, atenção, um homem suspeito foi flagrado furtando uma televisão de um vizinho. Foi o maior correria. Reportagem, os detalhes, você, Evandro. Os vizinhos escutaram o barulho do ladrão arrombando a janela da casa e começaram a gravar o crime. É, 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 é a vida. Ele tá carregando a televisão pra mim. Ah lá, ele tá carregando a televisão. No vídeo é possível ouvir um dos vizinhos acionando a polícia. Apesar disso, o criminoso é rápido. Ele consegue pegar a televisão e tenta uma forma de pular para fora e levar o equipamento. Já o morador segue explicando o endereço para a polícia. Aqui na rua, rua 23, sabe? Na tentativa de esconder a televisão, o suspeito cobre o aparelho com a própria roupa. O suspeito era bastante folgado. Isso porque ele agiu 10 horas da manhã, em plena luz do dia, e acessou esta residência aqui na Avenida Aurora, no Jardim Novo Independência. Ele pulou o muro, arrebentou aquela janela da residência, pegou a televisão, trouxe até este ponto aqui, pulou do lado de fora da grade novamente, e depois, na sequência, trouxe a televisão. Ele ainda encapou a televisão utilizando a blusa, que ia tampar ali o equipamento para não chamar a atenção dos moradores. Mas isso não deu certo. Porque quando ele desceu aqui, logo depois da Avenida Aurora, alguns populares cercaram ele e perguntaram, de onde se arruma essa televisão aí? Ele ficou com medo, abandonou o equipamento e logo na sequência fugiu. Então, além dele ter sido flagrado, outros moradores aqui do lado, debaixo da Avenida Aurora, ainda evitaram com que o ladrão fugisse, levando o equipamento que pertence à família desta casa aqui. Conversei com o morador que ligou para a polícia. Ele conta que ficou com medo de agir com as próprias mãos. Perigoso, o cara está armado, querendo investir em cima da gente, né? A senhora achou melhor ligar para a polícia? Ah, eu achei melhor, né? Melhor do que ficar aí querendo fazer confusão com o cara, sabe, eu acho que o cara está armado, está contra a intenção, né? Está aí, dá medo mesmo, né? Tem mais, coloca mais de novo. Olha o sujeito aí, é você ali. Alô! Se alguém tiver alguma informação, por favor, denuncie para a polícia. Os caras estão roubando em plena luz de dia, na maior cara de pau. Essa que é a grande verdade, né? Pessoal da polícia, na guarda, tem que bater em cima e meter essa cambada na cadeia. Vem comigo que agora tem um recadinho. Vem comigo que agora tem um recadinho.